Obrigado professora, obrigado a todos por ter um vídeo. Começar portanto a visitação do meu trabalho, titulada Estimação de Identação de Câmera e Identes Antrópicos a partir de Édios. A visitação começa com uma introdução falando a respeito do problema que foi estudado, a descrição do funcionamento do método que foi desenvolvido na pesquisa e por isso. Vamos falar sobre alguns experimentos realizados para avaliar o desempenho desse nosso método e fazer então uma breve conclusão. A gente começa definindo os termos que existem no título do nosso trabalho. O primeiro deles é o ambiente antrópico. O ambiente antrópico é um ambiente recomposto por retas que são paralelas as direções do que a gente chama o referencial natural daquele ambiente. Nessas imagens a gente tem três exemplos de ambientes onde eu desenhei um possível referencial natural sobre eles. As direções aqui estão alinhadas com as retas desse ambiente. Essa sala em que nós estamos também é um exemplo de um ambiente antrópico. A orientação que o nosso método encontra é uma rotação tridimensional entre esse referencial natural do ambiente e o referencial da câmbio. Para fazer essa análise da imagem no contrário dessa orientação, a gente utiliza essas entidades geométricas denominadas edils. são definidas como sendo um ponto associado a uma direção no espaço. O edil pode ser pensado como sendo um segmento de reta de tamanho infinitesimal ou em um ponto que foi amostrado de uma reta, preservando a informação da direção dessa reta. Edils também pode ser amostrado de uma curva, e, no caso, a direção associada é a direção tangencial da curva sobre esse ponto. Existem vários métodos de visão que utilizam edils de alguma forma. Aqui nesse exemplo a gente tem um rastramento de curvas, em que os edils são utilizados para atualizar os parâmetros nessa curva. Nesse caso, esse é um método em que o modelo geométrico que a gente trabalha no principal é essa curva. Mas estão surgindo novos métodos em que os edils são, de fato, a entidade geométrica principal do desenvolvimento. Aqui é um exemplo de um rastreamento de câmeras, onde a gente apenas extrai edils e papelha eles no ambiente também. Esses segmentos sobre imagens são rélicos. Em nossa pesquisa foi proposto um método de visão monocular, denominado por isso, que é capaz de estimar a orientação de câmera em relação ao ambiente antrópico. Esse nosso método é uma evolução de métodos já existentes que também são baseados em edils. Quando a gente fala em visão monocular, isso significa que a gente analisa uma única imagem separadamente e estima a orientação da câmera para aquela imagem. Um exemplo de um método de aplicação com método desse tipo seria, em primeiro lugar, o guiamento de um robô móvel. Nesse caso, a minha estimativa de orientação poderia ser usada como se fosse uma bússola. Eu poderia usar essa leitura para fazer o robô andar na direção de um corredor, por exemplo. Isso sem precisar mapear precisamente o robô no ambiente ou modelar totalmente o ambiente. A possibilidade é encontrar estimativas iniciais de orientação em aplicações de visão multiocular, em que eu analiso várias imagens ao mesmo tempo, mas se eu partir de nossas estimativas, objetivas separadamente, eu simplifico esse problema maior. As principais contribuições do nosso trabalho aparecem aqui nessas características do nosso método. A primeira característica importante é o suporte a qualquer modelo de câmera possível, enquanto a maioria dos métodos alternativos suporta apenas a projeção perspectiva. Além disso, o nosso método permite fazer um comprometimento entre velocidade e precisão da estimação, que é algo bom para aplicações em tempo real. A gente também não assume nada a respeito da solução. Alguns métodos alternativos assumem, por exemplo, que a rotação foi principalmente ao redor do eixo vertical. No nosso caso, nenhuma solução é melhor do que a outra. Nossas expressões também dispensam operações de alto custo computacional, como operações trigonométricas e exponencial. A operação mais complicada que a gente trabalha é esse recíproco da raiz quadrada, que não é um problema. Em alto nível, o funcionamento do nosso método é muito simples. A gente tem apenas uma imagem de entrada, um retiro do ambiente, que é analisada para soltar essa orientação, trada por um conjunto de parâmetros que modelam uma rodação tridimensional. Além da imagem de entrada, a gente precisa também de parâmetros intrínsecos que modelam... parâmetros intrínsecos do modelo de câmera que foi utilizado para criar essa imagem. E, além disso, também de parâmetros de controle do nosso processo. O funcionamento do nosso método depende da existência de uma restrição geométrica desse problema, que é dado por uma relação funcional entre a direção de uma reta em um certo ponto da imagem e a orientação da câmera. A gente vai demonstrar isso utilizando esse filme. Em cada ponto desses, eu tenho as direções preditas para esse ponto das três retas do ambiente, as três direções possíveis das retas, em diferentes orientações. Essa câmera está se movimentando alternadamente, em translações e rotações. Na rotação, essas direções preditas se alteram. Durante a translação, elas ficam fixas, mas as retas da imagem estão mudando de posição e de orientação também. Apesar de elas mudarem ao longo do tempo, a orientação entre as retas e as direções preditas permanece sempre constante. Elas sempre permanecem alinhadas. Para fazer esse exemplo, eu utilizei orientações que eu já sabia quando eu renderizei essa imagem. O que a gente vai fazer no nosso método é analisar essas retas da imagem para encontrar essa orientação que vai me permitir calcular essas direções que se aliam às retas da imagem. O objetivo do nosso trabalho pode ser resumido para essa pergunta. Qual seria a melhor forma de estimar a orientação de câmera em tempo real em um ambiente antrópico e a partir de uma unidade distorcida? Esse problema não é novo, mas as nossas principais instituições estão tentando atender melhor essas duas restrições do funcionamento em tempo real e de analisar imagens com qualquer tipo de projeção. Para fazer estimação de orientação existem já vários métodos e os mais tradicionais são baseados em retas que são extraídas das imagens. Por exemplo, esses métodos todos aqui. Métodos baseados em retas podem ser mais intuitivos porque, em usar retas, retas são mais comuns do que égicos. E esses métodos também alcançam precisões muito boas. Por outro lado, esses métodos são restritos à projeção de perspectiva. E o problema de extração de retas de imagem também é um problema bastante complexo, comparado ao que a gente faz trabalhando com égicos. A extração de égicos depende apenas da detecção de bordas de imagem. Então, com égicos, nós conseguimos analisar imagens com distorções dinéticas que são mais fáceis de extrair do que retas, e também são mais fáceis de subamostrar, que é algo muito interessante para aplicações interativas. A gente vai passar agora a descrever o funcionamento do nosso método. Começo dando alguns exemplos de execução dele em duas imagens. Aqui a gente tem uma imagem de entrada, de projeção de perspectiva, e aqui a intensidade do gradiente indica para a gente a localização e a projeção das retas sobre a imagem. Aqui nós temos os égicos que foram extraídos dessa imagem. A gente pode ver aqui que seriam os contornos desse edifício. As orientações perdidas, a partir da orientação que nós encontramos com o nosso método, se aliam às direções desses égicos. Além de encontrar a orientação, o Corisco também realiza uma classificação para as nossas observações, os égicos. Essa classificação é de acordo com a orientação daquela observação no ambiente, portanto, são as direções x, y e z. A gente pode ver as direções pedidas para cada direção separada que se alinham com as observações naquelas direções, naquelas partes. Esse exemplo, como imagem, é uma distorção mais intensa, uma lente ouro de um peixe. Apesar de haver tanta distorção, o processo de extração de edifícios se dá da mesma forma e o resultado é obtido da mesma maneira. Vamos ver aqui o alinhamento das direções com as observações. Esse é o diagrama de blocos que representa o nosso processo. Em muitos processos semelhantes de divisão, é comum a gente ter o metáforo inicial onde ocorre a extração de características geométricas, e que são os únicos dados que são analisados no processo seguinte, onde realmente ocorre a extração de orientação, utiliza o modelo de câmera e produz a nossa orientação estimada de saída. No caso do porisco, é mais interessante analisar o processo dessa forma. A gente tem uma etapa inicial onde ocorre uma preparação de dados intermediários, que inclui tanto os edifícios extraídos quanto dados calculados a partir dos edifícios, que são matrizes jacobianas de proteção e vetores normais de cada edifício. Para cada edifício dessa lista, eu tenho uma entrada nessas outras listas correspondentes. Isso é interessante porque esses dados fazem com que o resto do processo dispense o uso do modelo de câmera. Eu só utilizo o modelo de câmera específico nesse bloco de processamento. No restante do processo, eu tenho uma otimização que minimiza uma certa função objetivo, que não depende mais do modelo de câmera. E é esse processo que me dá a orientação de saída. A gente vai explicar agora cada passo desse processo separadamente, começando pela extração de ervas. Bom, o nosso método de extração de ervas é bastante simples. Ele é similar ao algoritmo de detecção de bordas de K. Isso significa que a gente depende dessa definição de que bordas são máximos locais da intensidade do gradiente e na direção do gradiente naquele ponto. O nosso primeiro passo é calcular o gradiente da imagem utilizando filtros lineares. Dado o gradiente, nós realizamos agora uma varreatura da imagem sobre um conjunto de linhas e colunas que formam uma máscara em forma de gráfico. A gente chama isso de máscara porque os pixels fora dessas linhas ou colunas são simplesmente descartados. A distância entre essas linhas e grades dessa máscara são os parâmetros de controle do nosso processo. Então, uma das bordas encontradas nessas linhas produz um edge. E a direção desse edge é tirada da direção do gradiente naquele ponto. E as direções, que são os edge são estraídos aqui também, se limitam a edge que estão em direções aproximadamente ortogonais da linha de cima do gradiente. Quando você encontra uma borda aproximadamente horizontal, mesmo que eu detecte essa borda, eu descarto ela contando que ela vai ser detectada depois quando estiver varrendo uma coluna das mediações dela. Esse processo produz, portanto, uma lista de edges que vai agora para esse bloco que a gente chamou de modelo de câmera. Um modelo de câmera é definido como sendo um mapeamento digitivo entre pontos da imagem e direções ao redor do ponto focal da câmera. A gente chama as direções do retor Q e os pontos de T. Nesse período da grama, nós temos o exemplo da projeção perspectiva. Onde existe uma relação bastante simples entre as direções e as posições da imagem. Sobre a figura, a gente tem o exemplo de um mapeamento mais complexo. Apesar da relação entre as direções e as posições, não ser tão simples, ela ainda pode ser modelada. Aqui são exemplos de imagens com diferentes tipos de projeção. Inclusive, aqui é uma distorção radial bastante forte. Uma imagem produzida com a linha de outro peixe. E uma projeção equi-retangular. Essas duas são imagens do tipo onidirecional, que eu tenho âmbulos de visão de mais de 180 graus. A gente pode ver as retas do ambiente se formam bastante distorcidas. Isso são exemplos de equações que modelam diferentes do modelo de câmera. Cada modelo é dado por um par de equações. Cada uma dessas expressões calcula um coordenado do ponto da imagem. E elas dependem das três coordenadas do meu vetor Q, dimensional. Uma característica interessante é que eu tenho sempre uma forma de normalização de Q nessas formas. Mas o que mais importa do que é aqui é entender que, como o mapeamento é dado dessa forma, eu tenho uma matriz jacobiana nesse mapeamento, que é uma matriz de duas linhas por três colunas. que é utilizada para realizar esse cálculo da projeção de um vetor. Suponha que há um ponto Q no espaço, que faz parte de uma reta que está na direção R. O ponto Q vai ser mapeado em um ponto P, segundo aquela fórmula. E como esse ponto faz parte de uma reta, ao redor desse ponto, nós teremos a produção de um égel na imagem. A direção desse égel pode ser calculada utilizando essa fórmula. que eu apenas multiplico a direção R pelo jacobiano, e tem um vetor que se normalizava, que vai me dar um vetor normal unitário, que está na direção esquerda. Essa matriz jacobiana depende da posição da imagem, ela varia conforme o caminho sobre ela. E a gente põe para definir também esse vetor U, que é uma direção perpendicular também. Assim, essa fórmula é exatamente aquela relação automática que eu falei no começo, da restrição geométrica de que a gente depende. Nesse bloco de processamento, nós calculamos também esses vetores normais, que são vetores que dão a direção de um plano que é definido. É pelo ponto focal, pelo médio da imagem, ou pelo maníaco da imagem. Então, vamos encontrar alguns detalhes sobre o papel desse vetor no funcionamento do processo. A gente põe aqui só porque aparece em geral. Então, esses conjuntos de vetores, os jacobianos e os edios extraídos, constituem, portanto, esses dados intermediários, que servem de entrada para essa segunda parte do processo, e começam discutindo a partir da função objetiva. Recebem esses dados e recebem também uma orientação hipotética para produzir um valor de erro. A função objetiva é o seno do nosso método. Ele depende da técnica de extração de éticos, poderia utilizar outras técnicas, se pudesse, mas é ela que determina o valor do resultado da estimação. Porque a minha orientação estimada será um ponto de mínima dessa função objetiva. poderia até utilizar qualquer algoritmo de utilização para tentar encontrar esse resultado. E a minha função objetiva também conduz a escolha do algoritmo de utilização, porque diferentes expressões possuem mais adequadas para diferentes algoritmos. A expressão da extensão de utilização é uma forma de uma soma de erros sortidos para cada observação, que é algo muito comum em métodos similares. Eu coloquei aqui, escrevendo com uma forma genérica. Para cada observação X, E, M, eu vou calcular. Uma observação perdida. Uma observação perdida, dependendo dos parâmetros que estão sendo estimados, e essa diferença entre a observação e a predição é um resíduo. Esse meu resíduo entra numa função de erro, que no caso aqui é simplesmente função quadrática, somando todos esses erros não tem o valor da minha função objetiva. O cálculo dessas direções preditas começa com o cálculo da direção de cada eixo da definição natural a partir da orientação, dado por si. Essa orientação, ela modela uma rotação tridimensional, certo? Ela poderia ser parametrizada de diferentes formas, utilizando, por exemplo, uma matriz de rotação, ou ângulos de óleo, ou, no caso do polisco, um paterno, que é definido como um vetor de quatro elementos contendo o nó humanitário. No paterno, o cálculo das direções do referencial natural é feito a partir desse conjunto de polinômios de segundo grau. Então, é um cálculo bastante fácil de fazer. É uma desvantagem de trabalhar com paterno. A desvantagem é ter que ligar com essa restrição do nó humanitário. Esses cálculos introduzem, então, uma matriz de rotação, cada linha dela em uma das direções R do ambiente. Dadas as direções, a gente pode agora calcular as direções preditas, a gente pode ver aquela observação utilizando os jacobianos omitidos permanente, utilizando justamente aquela forma que eu mostrei. O nosso resíduo é definido, portanto, entre as direções medidas de cada edion e as direções que são preditas para cada orientação hipotética. Esse resíduo entre as direções medidas e observadas, medidas e pedidas, é utilizado tanto por isso, quanto em outros métodos baseados em hélicos resistentes. A diferença que a gente produz aqui, no entanto, é que em métodos anteriores, eles trabalharam sempre com ângulos, sabe? Eles são obtidos utilizando a função do arco tangente. É claro, pode ser um problema para calcular, um pouco lento. No caso do porisco, a gente substituiu isso com um simples produto vetorial, entre a direção predita e a direção ortogonal na direção dita. Isso aqui é aproximadamente o seno desse ângulo que está sendo calculado. Só que, agora, há uma forma mais rápida de fazer esse cálculo, que tem a vantagem de ser uma operação linear. Vai rodar mais na frente, quando a gente quiser tirar a derivada dessa função. A partir dessa definição do resíduo, a gente agora vai aplicar uma técnica de estimação, para definir o erro e também definir o algoritmo que será utilizado para minimizar a função. Duas técnicas de estimação já utilizadas no passado nesse problema, são a técnica chamada de maximização de probabilidade a posteriori, ou linha P, e uma técnica de expectation maximization, que a gente chamou de RM. Por isso que a gente utiliza a índice de estimação, uma técnica tirada da área de estatística robusta. A primeira diferença importante entre essas técnicas, no caso das duas primeiras, a gente tem um modelo probabilístico, que tem que ser criado, que modela a formação das mesmas observações. Enquanto no caso do político, esse modelo probabilístico precisa ser manipulado de várias formas até encontrar, até levar a gente a uma expressão que tem aquela cara de realização de erros. No caso da inestimação, a gente já começa, desde o início, escolhendo uma função de erro que vai ser utilizada. Eu gosto de falar que essas duas técnicas são de baixo para cima, são bottom-up, mantendo a inestimação em uma abordagem de cima para baixo. A gente já começa, desde sempre, tendo uma função de erro, que é o que a gente quer no final, quando a gente utiliza essas técnicas. A função de erro utilizada por isso é essa chamada função b² de Thug, que está aqui comparada com a função quadrática. A gente vai discutir um pouco mais à frente. Outra diferença importante no funcionamento desse processo de estimação, a gente considera apenas a existência de três classes um problema. São as três direções possíveis de cada observação. Enquanto que nessas outras duas técnicas, a gente tem quatro classes, que são as mesmas três classes, mas em uma quarta classe, que contém as observações que não foram atribuídas a nenhuma das outras três. Outra diferença é que nessas técnicas interiores, no caso do MAP, a gente nunca realiza efetivamente uma classificação das observações, e não é aí que ocorre uma classificação como resultado de um processo interativo. Já na investigação que a gente implementou aqui no Polisco, é uma classificação feita de forma direta, de função direta da orientação de entrada. Aqui são as expressões encontradas em alguns desses métodos. A expressão original não vai dar mais detalhes, mas apenas comentar sobre essa. Essa expressão parte desce, utilizando a chamada desigualdade de Jensen, que tira esses coeficientes daqui do lado de fora. Talvez, sendo isso, a gente passa para cá. Nesse trabalho, eles utilizaram a distribuição gaussiana para modelar essa distribuição de probabilidade. Quando você tira esse logaritmo da gaussiana, o resultado é uma soma de erros quadráticos ponderados. O que a gente fez no nosso trabalho foi olhar para essa expressão aqui e pensar no que que, qual é o resultado dessa aplicação do algoritmo M com esse tipo de expressão. Se você estudar um chamado algoritmo IRMS, você vai ver que ele é justamente um algoritmo muito simples, que utiliza uma expressão dessa mesma forma como atualizações desses coeficientes. O efeito final desse algoritmo é a minimização de uma função de erro redescendente. Então, esse conceito de minimização de uma função de erro redescendente é algo que está, na realidade, escondido aqui por trás do funcionamento. Além disso, o cálculo dos coeficientes também causa uma classificação das observações. O tanto que a gente fez aqui no nosso método foi colocar esses dois efeitos de forma explícita. A gente escolheu uma função de erro redescendente, para o mesal, para aplicar aqui nesse cálculo, e realizou uma classificação simplesmente pegando e, na cada observação, a classific causou um menor erro. A isso produz, portanto, a expressão final da minha função objetivo, que vai ser agora utilizada pelo método processo de utilização para estimar a nossa orientação. Nosso processo de utilização é uma sequência da aplicação de dois algoritmos. São dois algoritmos interativos em que, em cada interação, eu produzo uma orientação hipotética para controlar o meu funcionamento. Então, o primeiro passo, o que o primeiro passo faz é criar uma hipótese inicial que é utilizada pelo segundo passo ao focozinho, enfim, na estimativa final. O primeiro passo desse nosso processo de utilização utiliza o algoritmo Hansak, que é uma busca estocástica guiada pelos dados. A gente não varre o espaço de parâmetros de forma discriminada. Esse algoritmo é evidentemente ineficiente e preciso, mas ele produz uma estimativa inicial que é utilizada pelo filtro STP, que é um processo de utilização contínua, complementa o Hansak e produz, portanto, a estimativa final. O Hansak, como eu falei, é um método interativo onde, em cada interação, eu sorteio uma clícola de observações, uma clícola de edgewares, ao acaso, calculo uma orientação hipotética a partir deles. É esse cálculo que utiliza aqueles vetores normais. A partir da orientação, eu calculo o valor da função objetivo. E retenho a hipótese de menor valor objetivo, como sendo a saída desse algoritmo. É uma sequência de imagens que ilustram o funcionamento do Hansak, desse problema. Eu sorteei aqui essas três observações, produzii aquela orientação e calculei esse valor da função objetivo. Na interação seguinte, eu encontrei um valor menor, portanto, eu retenho essa orientação como sendo a minha melhor estimativa. A partir daí, eu fiz vários sorteios em que eu encontrei um valor da função objetivo maior do que o que eu já tinha. Então, eu descarto essa hipótese. Eu vou descartando, até que eu encontro um novo teste. Eu finalmente melhorei de novo a estimativa que eu tinha. Então, eu retenho essa hipótese. Assim vai indo, até que eu chego no número de iterações pré-determinado no que eu falo a execução do algoritmo. Esse número de iterações é o outro parâmetro de controle do nosso processo. Você pode ver, precisamos de mais de mil iterações para realizar apenas nove perfeiçoamentos da minha estimação da estimativa. Por isso que a gente fala desse algoritmo é evidentemente ineficiente. O problema é que conforme a gente vai chegando perto da solução, a probabilidade de você sortear uma hipótese que melhore a sua estimativa vai ficando cada vez menor. Além disso, a gente está limitando a busca pelo espaço de parâmetros aos pontos que podem ser produzidos por essas combinações de observações. É isso que a gente utiliza, então, um algoritmo de otimização contínua agora para encontrar a estimativa final. Nosso problema dado pelo problema de otimização é minimizar essa função do adjetivo sob as quatro dimensões do paderno e restrita a condição de norma do estado. Esse não é um problema de otimização comum. Seria uma otimização sem restrições. Como sendo um problema desse tipo, a gente cai no que é chamado de um programa não linear. Para resolver um problema desses, não precisa de uma técnica tal como o Sequential Quadratic Programming, ou SQP. O filtro SQP que a gente fez nesse trabalho é um algoritmo que segue essa técnica, relativamente recente, e ele tem essa vantagem de distensar essas chamadas funções de penalidade. A gente também não vai falar muito sobre como ele funciona, mas mencionar apenas o fato de que no nosso trabalho a gente pôde utilizar formas fechadas das derivadas da função objetivo. Essa derivada é algo que é otimizado pelo filtro SQP. Por exemplo, todas as expressões que ocorrem, a gente calculou as derivadas. É interessante observar aqui que a gente cai numa derivada de um B, que está ligada ao cálculo lá das direções R. E como o cálculo do R depende apenas de um polinômio de segundo grau, então, os valores de si são relativamente simples. A fórmula completa das derivadas não é muito simples, mas foi possível chegar nelas e implementar. Técnicas em métodos similares ou criadores foram sempre utilizadas em técnicas de métodos de derivação, por exemplo. A fórmula completa, então, na descrição do nosso método. A gente tem lá a função objetivo e esses dois algoritmos encontram um ponto de mínima dela. A gente vai falar agora de três experimentos que foram realizados e permite a gente avaliar o desempenho do começo. Em cada um desses experimentos, nós utilizamos um conjunto de imagens diferentes e também um método diferente para obter orientações de referência que foram utilizadas para medir o erro da nossa estimativa. Esse erro observado, nós colocamos em graus de uma rotação residual entre a orientação estimada e a orientação de referência invertida. Pega as duas e vê que uma vir com uma rotação na outra é uma atriz de rotação que sobra e olha quantos graus que ela tem, e esse é o nosso erro. Esse experimento, por isso, foi, então, executado variando o tamanho da grade e o número de gerações, que são os dois principais parâmetros do nosso método, para ver o que ainda acontece com os resultados. E a gente faz isso. O primeiro plano de dados foi estudado, esse chamado York Urban DB. Contém sempre uma imagem de imigrantes antrópicos e nesse experimento a gente utilizou o modelo de gestão perspectiva. As aplicações de referência foram obtidas por um método sem automática baseado em retas. Para esse experimento a gente teve também dados para fazer uma comparação do por isso com alguns métodos que foram testados por Dênis e Dálito que elaboraram esse plano de dados justamente para fazer o teste desses métodos. Tanto os parâmetros desse modelo de câmera quanto as operações de referência de cada imagem. essas estatísticas do desempenho desses métodos foram conhecidas por esses autores. Aqui são apenas quatro exemplos de imagens. Imagens desse plano de dados. E nesse gráfico a gente tem um resumo aí do desempenho do por isso nesse experimento. Então aqui a gente tem apenas os resultados em caso de dez mil iterações no alimento de um ensaio. Em cada linha pelo gráfico a gente tem o tamanho da grade que foi utilizada. O tamanho dessas linhas contém uma barra de erros que representa a distribuição de erros observados para todas as centros e imagens do banco de dados. esse bloco sólido limita a região entre o primeiro partido e o terceiro partido da distribuição e depois a gente tem o mediano dela. A gente pode observar, conforme o aumento do tamanho da grade aqui num certo ponto eu vou piorando a minha precisão o erro vai ficando maior. em compensação o aumento da grade reduz a quantidade de observações que estão sendo analisadas e com isso diminua o tempo do meu processo e vai ficar mais rápido. Então aqui que a gente enxerga o comprometimento dessas duas coisas. Outra forma de realizar esse comprometimento é mexendo no número de iterações na mensagem. A gente vai ver agora o caso de mil iterações. Se você diminui a quantidade de iterações você causa também uma piora da decisão que aumenta o erro acompanhado do aumento da velocidade. A escada aqui. Esse aumento do erro com o tamanho da grade permanece. O que é o caso de um dos erros de iterações acontecem a mesma coisa. Essa tabela contém os resultados numéricos desses experimentos. que a gente tem o polisco executado em diferentes números de iterações e tamanho de grade e aqui três metros alternativos estudados lá por pênis e tabela. Interessante ver que entre esses metros também existe um comprometimento. O tempo, o metro mais lento dele também é o mais preciso. E o mais rápido dele é o menos preciso. Agora, no caso aqui do polisco, a gente conseguiu pelo menos uma combinação de parâmetros que a gente superou em tempo o método mais rápido dele e a gente superou também em precisão o método mais preciso entre esses alternativos. Esse é o melhor resultado que a gente tem em comparação direta do nosso método com alguma alternativa. Claro que isso depende de conhecer os parâmetros atentados da execução do nosso método. O segundo experimento que a gente realizou, utilizou 48 imagens obtidas por nós mesmos, utilizando duas câmeras diferentes, mas capturando esse mesmo ambiente, o que a gente fez com os outros edifícios. A gente tem... As imagens também foram tiradas com rotações de 90 graus, que é algo que costuma beneficiar a estimação dos parâmetros e princípios. O modelo utilizado nesse experimento foi de perspectiva radial, o modelo de análise. as aplicações de referência foram utilizadas com esse método chamado BANDER, que está disponível aí na internet. O BANDER foi utilizado tanto para ter essas orientações de referência, quanto os parâmetros e princípios da câmera, que é preciso depois entregar para utilizar um pouco a isso. Esse é um método multiocular, mas é em pontos, quer dizer, ele analisa todas as 48 imagens ao mesmo tempo, para produzir todos esses resultados. Aqui a gente tem um modelo criado por esse método, dos edifícios, e aqui são as posições de cada câmera para cada imagem. O resultado é um gráfico com a mesma câmera que no interior. A gente pode ver, a gente continua tendo aqui essa piora da precisão pelo tamanho da grade, mas nesse momento a gente observa uma precisão ainda melhor do que no anterior. Então, esse ponto de terceiro partiu, passou aqui de 2 graus, que é o aspecto de 1. que continuou assim como a evolução do tempo no processo. E aqui é o gráfico para mil interações. Nesse caso, é interessante ver que no começo, conforme foi aumentando a grade de 1 para 4 pistas, houve uma melhora na precisão. Isso não é um resultado totalmente inesperado, porque se você vê no artigo do Schindler, por exemplo, eles discutem que a sua demonstragem de dados nesse problema pode ser boa, sim, pela redução em uma de variáveis correlacionadas. Temos uma explicação possível para oferecer o livro. O último experimento são 250 imagens de um ambiente urbano, emitidas por uma câmera montada em cima de um cabo, dirigindo por uma cidade. Essas são imagens submetidas pelo projeto do Statenewill, lá do Nulo, anunciado na aula. A imagem que eu te mostra é tirada de um conjunto de imagens que foram desformadas. E as orientações de referência para essa pesquisa, assim que era a coleção equilocambular. As orientações de referência foram emitidas por sensores físicos, são acelerômetros que estão montados lá no carro, durante o processo de aquisição. São valores coeficientes ao longo do tempo, como a gente pode ver, eles se aproximam bem da referência, e o resultado teve um desempenho comparável com os experimentos anteriores. A gente tem, então, agora, a conclusão do nosso trabalho. Por isso, constitui o Neto como um grande potencial para aplicação imediata. Em primeiro lugar, porque a implementação dele é relativamente simples. Ele também tem uma grande robustez, que dele, em primeiro lugar, na capacidade de lidar com distorções, de utilizar pequenos peros de câmera, e também a aplicação do autorítimo lançado. O Neto apresentou, também, um bom desempenho nos experimentos quando realizados. Nós demonstramos, ainda, as vantagens do uso dessa máscara em forma de grade para fazer a análise inicial das imagens, e também as vantagens do uso da técnica de estimação desse tipo de problema. Nós demonstramos, também, como é possível utilizar o do autorítimo filtro STP para trabalhar naturalmente com catérminos. esse uso de utilização restrita para estimular a orientação não é uma coisa inédita. Isso é conhecido já, mas tem muito poucos trabalhos que fazem isso. A gente espera ter feito, também, um incentivo para as pessoas utilizarem mais essa abordagem. E, inclusive, a gente espera, também, estimular o uso desse algoritmo que o do STP funcionou muito bem. Com sugestões para trabalhos futuros, a gente tem o melhor estudo de como os parâmetros do processo influenciam os resultados. É muito possível, em relação ao método de controle automático desses parâmetros. A gente gostaria de aplicar o colístico para realizar a reconstrução ultra-tolar e monopolar, também. Seria interessante estudar outras formas de medição do erro angular, talvez utilizando filtros dimensionais. A gente fica curioso em saber como a massa tem forma de grade pode ser utilizada em outros problemas de visão. desreconhecimento de objetos, até mesmo de codificação. Enfim, seria interessante tentar encontrar um processo unificado para realizar as câmeras de limitação, planta calibração da câmera e extração de cordas, tudo junto. Nesse caso, os rédios estão ajudando esse processo porque a gente não faria apenas uma extração de cordas desinformada desde o começo. utilizando para isso, talvez, o marcórdio da filma, que era utilizado na extração de cordas de outras formas. Desculpe-me, então, nessa apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigada pela professora Ana. E aí, da Últica, do FMG. A distância do meu coração é curva. Ah, porque o seu coração é curva, já que é Mineiro. Minheiro, que nem sabia disso é uma coisa muito positiva... É aquele bom de novo que queria falar isso para vocês. Umas perguntas... Obrigado.